Olá a todos, pessoal! Meu nome é Alex. Não sabia! Não, é só para vocês saberem que eu chamo Alex. E hoje vamos começar uma cena nova, que ainda não sei como é que lhe hei de chamar, mas acho que vou chamar Dança Cruz dos Rotos, porque eu sou um gajo roto, não sou uma estrela, como os bailarinos que vocês veem na televisão. E basicamente vou aprender a dançar. Eu sempre quis aprender a dançar desde pequenino, só que nunca tive muito jeito, não tenho muita ginga. E fui ao Guatemala e vi o pessoal lá nos bairros a dançar, aqueles em par e assim, elas a rodopiar, eles bonitos a dançar. Eu sempre quis aprender isso. E então, e depois também eu andava com uma moça, e a moça deixou-me. E eu, quando andava com ela, nós combinámos um dia a aprender a dançar, e dançámos juntos, e agora já não dá. Agora vou aprender eu, e se um dia ela voltar, ao menos já sei dançar. E então, eu como tenho uma amiga, eu a posso considerar uma amiga, se ela não achar que sou amigo dela, que se foda. Uma amiga que é bailarina, e perguntei se ela podia me ensinar, e então é esta. Então, eu sou a Tatiana. Olá Tatiana. Olá. Sim, eu sou amiga dele. Ele não tinha certeza se eu considerava, mas eu considero. Yeah! Pronto, eu sou bailarina, não sou das danças de salão, danças latinas, no entanto tenho uns conhecimentos e umas bases, que vou aplicar agora, porque ele quer aprender. Portanto, vamos ajudar o Alex neste processo. E porque não tinha orçamento para estar a contratar uma bailarina, e assim, hora de dou-lhe um pânico de chocolate, ou um pânico, está feito. Pronto, então a música que nós vamos escolher, acho que vai ser A Assassina. Aham. Escrevida aqui pela nossa menina Alex. Ela não conhecia, mas agora já vai fazer parte da playlist dela. Pronto, e agora vais-me ensinar o quê? Um passo-base. É o passo-base da bachata. O passo-base da bachata, basicamente consiste. É assim, vocês têm que entender uma coisa antes de começarmos. Eu sou um gajo... Com dois pés esquerdos. Dois pés esquerdos. Gosto de dançar e tal, mas não sou muito bom. Normalmente só costumo dançar quando estou assim mais bêbado. Vamos ter de beber um bocado, então. Não, não, porque é isso que eu quero combater. É começar a dançar sem também estar bêbado. E depois, outra cena que... Pode ser um bocado tímido. Ok, vamos ter de soltar. Em primeiro lugar, soltar aqui. Quando danças com o pessoal, tipo, não te incomoda, por exemplo, se eles cheirarem assim a cabal. Não, está-se bem. Mas quer, cheiras a cabal. Eu gosto do horizonte. Olha aí, não cheiras. Olha aí, vai. Ai, que tímido. Pronto, olha, timidez vai embora agora. Já fui. Ok, já foi embora. Soltar, soltar, soltar. Inspira. Inspira, deita tudo. Inspira. Inspira, deita tudo. Ok, passo, passo e passo. Ora, se tiveres de dizer que eu sou uma merda, também podes dizer. Mas eu não vou dizer nada disso. Esta merda é aqueles programas da televisão em que eles são sempre fofinhos. Já está, ele é um guerreiro e ele é lutador. Não, mas estás a aprender, estás disposto a aprender. Só por causa disso já vale a pena estar aqui. Então, basicamente o passo básico da bachata é dois passos para o lado. Então abre, fecha, abre, fecha. Agora vamos para a esquerda. Abre, fecha, abre. E vais deixar o teu corpo soltar. Tem que fazer assim com os braços. Tem que fazer assim com os braços. É assim, tentas sempre estar... Não me põe mais para lá. Ela está a encostar à parede, claro. É por isso que estás tímida. Ela está aí toda aqui. Vamos a ficar preparados e vamos fazer então o passo. Uma, duas, três e fecha. Para estas cordeiras apertadas. Deixa-me apertar só. É que nós não temos seguro. Pois, não come bem aqui. Não come bem aqui. Basta aleijar e depois estarmos ficando na merda. Então fazemos e um, dois e depois tu podes sempre rodar a anca. Uma ginga. Exatamente. E depois, à medida que isto vai acontecendo. Por exemplo, eu vou rodando este braço e tu vais estar sempre a fazer o mesmo passo. Ou seja, até nós vamos estar aqui. Imagina. Um, dois, três, quatro. Um, dois e eu agora saio. Um, dois, três, quatro. O que vale é que tu é que rodas e fazes essas merdas. Exato. E tu fazes badacenas e não fazem nada de especial. Eu faço badacenas mas não queres ser o melhor em nada. Por isso assim... Mas és bom no que tu fazes, Alex. Hã? És bom no que tu fazes. Não, eu gosto de aprender coisas. Para, de me dizer coisas simpáticas. Ah, nós somos amigos. Agora fala que considerar o meu amigo. Olá, não é tão caralho. Os meus amigos eu falo assim, olá, mas eu sou uma puta. Ela está a pensar no que é que vai fazer. Se quiserem comentar aí qual seria o próximo estilo de música que a gente poderia fazer. Porque este é o primeiro episódio pelo saber baixar. Se puderem estar atentos ao que eu estou a dizer e pararem de olhar para ali, também agradecia. Eu também sou uma pessoa. Ok? Bom, podem comentar aí o próximo estilo de música. Obrigado. Tipo, estás a olhar, a ver as coisas a passar e do nada... Você está a sentar, se quiseres. Por exemplo... Não, mas pode ser de pé. De pé? Estás aqui e do nada, tipo, eu estou a passar... E eu venho a passar, não sei o quê, estou a andar... E eu mato com um cigarro na cana. Estou a andar... O quê? Eu faço assim... E tu? Mesmo? Só que desse lado. Passas por baixo. E... Exatamente. Mas é isso. E passa-se a mão para este lado? Não, não passas. Fica aqui. Espera. Já vou ver isto. Muito bom. Então vai. Um, dois, três e... Tomas. Mas nós temos de nos aproximar. Ah, tens de nos aproximar. Estamos de nos aproximar. Estamos aqui e eu vou ter... Vamos os dois ao mesmo encontro. Então... Bum... Cá. Exato. E os braços ficam aqui? Para depois eu cair. Vum. E depois largos no chão. E largos e eu fico no chão. Exatamente. Tchau. Acho que um homem fica bem com uma mão assim. Uma mão... Exatamente. Ou assim... Tipo estilo cowboy. Assim? Assim. Aham. 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 Como é que tu curtes? Não, assim... Assim eu diria. Nós temos que... Estamos aqui a aprender sobre mulheres. O que é que estás a perguntar? O pormenor qual é? É muito... É masculino. É um pormenor típico. É um pormenor estranho que ele está a perguntar. Mas para mim é-me igual. Tens o dedo de dentro ou fora. É. Exatamente. Assim se calhar dá um bocado mais classe. Podias achar assim engano azeiteiro com o dedo de fora. Não. Há quem inventa assim ó. Não. 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 Aí se calhar diria que pode ser azeiteiro. Ih puxa. E depois? E depois? Olhe para a cabra e piscou. Dás mais... Podia ser. Dás-me esta mão. Uhum. E fazemos vó. Vó. E já estamos aqui para começar. Um, dois, três. Um, dois, três. E logo a seguir eu vou já rodar e tu vais me dar impulso com esta mão. Ok. Então fazemos um, dois, três. Mas nunca podes perder a base. Então tu estás na mesma a fazer a base. Ou seja, fazemos um, dois, três, quatro. E agora vais me ajudar com esta mão. Um, dois, três, quatro. E assim, eu e ó filho. Estás aí a dançar sozinha daqui. Vais entrar assim a agonão. Não podes entrar a agonão. Vou usar o meu cab também. Não pode. Não pode. Agora aquela moça alíquil. Aqui vamos ter de mudar o papel de roto e agonão para um papel de machão. Ok. É tipo, estás a ser ator. Estás a ver? Eu também não sou uma lady de todo. Mas eu tento. O Juan Pablo. Não digas essas coisas para a câmera. Eu vou ser o Juan. Posso me chamar Juan? Pode ser o Juan e eu sou a... Carmelita. Carmelita. Pode ser. Cara, como eu costumo estar deste lado. Como eu costumo estar do lado da... Da mulher. Exato. Não costumo estar a guiar e já é muito bem que se faz. Eu sei que é tipo qualquer coisa assim. Assim, assim. Não, mas não vamos fazer. Se eu já não me lembro, não vamos fazer. Nada, nós temos voltado aqui à base. Eu diria fazer um, dois, três, quatro. E agora estamos aqui e vamos rodar. Um. Isto agora vai ser direita. Agora não feis. Agora fazes. Um. Dois. Três. E agora vais-me empurrar. Vens com esta perna esquerda aqui à frente. E eu vou fazer isto. Sim. E voltamos. E um. Dois. Três. Quatro. E acaba assim. E se calhar... E acaba. E se calhar acabava tipo... E depois eu pego em ti e faço assim. E acabamos assim. Eu diria que é uma bacena. Acabar assim, não é? Não sou. Um lift. Um lift. Como é que podemos fazer um lift aqui para acabar assim em grande? Deixa eu ver. O que é um lift? Para as pessoas lá em casa. É que tu me mandaste lá mesmo. Ah não. Ah vai. E ainda me dá uma hérnia ou o caralho. Era tipo se pegasses aqui. Assim? E aí. Mas é fudido. Eu vou teinar. Não, mas é fudido. Isso é fudido. Se fizermos mais episódios, um terceiro. Vou fazer flexões todas de dia. Olha, fazia. Vou lá nascer com um palco de fogo. E tu apareces assim. Ou então. Olha, fazer uma cena. Imaginas. Esse do fogo. Esse do fogo era nice. Esse do fogo. Vai ser nice. Não percam o próximo episódio. Pessoal. Não sei se vai ser no segundo ou no terceiro. Já vaziamos com fogo. Exato. É assim pessoal. Já ensaiámos tudo. Nós começámos a gravar este vídeo. Eram duas e quarenta e cinco. São neste momento três e trinta e dois. E já sabes dançar tudo. E já sei dançar tudo. Vamos fazer a nossa performance. Ah, nasci com um dom. O quê? Um dom. Um dom? Tem um dom para dançar? Eu quero dizer que o Alex esteve muito bem. Esteve muito bem. Conseguiu soltar. Coisa que ele no início estava bem assim. Mas depois ganhou a confiança e conseguiu soltar um bocado. Apanhou muito bem os passos. Portanto, ele tem aqui um skill para a dança. O que eu dei foi passos básicos. Porque eu também não sou os complexos. E mesmo que os básicos já estão assim um bocado às aranhas. Mas também eles querem uma bailarina. Não pagam. Também não querem aqui trabalhos fantásticos, não é? É. Sabes que vai haver bailarinas profissionais que vão ver isto e vão te insultar. Ah, não. Eu acho que é o contrário. Não me vão insultar. Porque sabem que eu não sou profissional. Estou a admitir que não sou. Ela está a ser humilde. Humilde. É isso. Exatamente. Eu acho que é por aí. Que é de gênero. Tipo... Não sei. Qualquer coisa corta desta parte. É para nos ir vestindo. É. Vamos nos vestir. Mas só para avisar que ele esteve muito bem e que estou orgulhosa da prestação dele. E agora vamos ver aqui o resultado final. É. Nós vamos nos vestir para fazer a performance. Não tem balneário feminino e masculino. Por isso vamos ter que nos vestir todos no mesmo sítio. A sério? Ora. Eu bem vi tu ali a olhar para elas. Elas a passar e tu ali a olhar para o rabo delas. Mas tu estás a bater mal. Estás a fazer confusão no final de semana. Porquê? Olha, eu nem sequer... Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Ah! Zacarias Ferreira. ... E eu meu pretended por?!" E eu falo meu é�crito. E eu nem afirro wealthy, venenos que eles súam me for δενร. E eu humade por �파 que eu me for. E se queira a tua sombra, na quero ver. É chupa! Desculpa, que é gentil. Pronto, vou só... Para o próximo estilo raço? Isto é assim... Merenga? Pronto, esta foi a minha primeira aula de dança. Espero que tenham gostado. Obrigado, senhora professora, por tudo. Não sei qual será a próxima dança que vamos aprender. Podem sugerir aí nos comentários. Senão depois a professora decide. Não, eu acho que podiam decidir vocês. Eu acho que eles vão escolher aqui zomba. Eu vou escolher tectónico. Não escolha um tectónico! Um grande abraço, tudo bom? Sigam aí a Tatiana no Insta, no TikTok e sei lá onde é que tu tens mais coisas. Pessoal!